Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje pessoas para algo extremamente lendário. Muita gente já falou no meu canal, uma gente já passou por aqui e já falou assim Corey, assiste SMG4. Aí você pode até se perguntar, o que é SMG4? SMG4 ele é conhecido por várias animações do Mario, mas ele faz o Mario no Mario 64. Como se o Mario fosse viciado em macarrão, ele é louco, ele só faz uma coisa tacada e ele apronta mil e umas confusões com vários amigos dele. Aí o que acontece? Ele criou um universo nesse negócio do Mario se ferrando, do Mario passando por várias outras coisas. Então ele criou o Retarded 64, que seria o Mario passando por outras coisas a não ser só no universo do Mario. Então ele vai para outros jogos e uma das séries mais clássicas dele é de Five Nights at Freddy's. Se não me falha a memória, eu acho que é uma das primeiras zoeiras envolvendo o FNAF. Eu acho que tipo, eu estou vendo aqui, acho que foi dia 9 de outubro, 9 de novembro, estava para sair o FNAF 2. Eu lembro que foi uma das grandes coisas na época. Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo para 2014 e rever o primeiro Freddy Spagueteria, que seria o Mario entrando no primeiro FNAF. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas. Lembrando que o canal do SMG4 vai estar aqui na descrição, obviamente o vídeo que nós estamos assistindo. Vamos lá, povo! Já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo! Lembrando que vai estar legendado. Eu não achei uma dublagem decente, no mínimo. Infelizmente, eu não achei nenhum canal que fez legendado. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Legendado não, dublado, melhor dizendo. Então, infelizmente, a gente vai ver legendado para a tristeza de algumas pessoas. Vamos dar uma olhada nisso aqui, povo? 3, 2, 1. Vamos voltar para gravar. E vamos que vamos. 3, 2, 1. Foi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! A Peach bugadíssima. Meu Deus. Vamos lá, onde? Ah! Ninguém se importa com o Luigi, tadinho do Luigi. O que caramba é o Sonic? Meu Deus. Beleza. O Mario foi preso. Porque... O Mario foi preso porque ele estava fazendo negócios ilegais. Olha lá, ó. Vai ser... Guarda o turno. Não vai o Mario no Mario Karto. Trabalhar onde mais? Onde mais ele trabalharia? O que caramba eu estou vendo aqui, hein? Olha lá, ó o restaurante. E olha lá! Não! E olha lá! O guarda tá pistola. Ele não gosta dos robôzão, não. Esse aí... Mesmo que ele está aqui pelo trabalho, uma vaga acabou de abrir. Não se preocupe com o outro cara. Ele não se deu bem com os robôs. Ih, meu Deus do céu. Meio dia... Meio dia não, meia noite. Meu Deus, o Scott está fazendo coisa errada. Cadê meu espaguete? Eu trabalho na minha espagueteria e não recebo espaguete de graça. Mas não é pizzaria, é espagueteria. Hum, um bom computador. Pingas! Não dá nem para entrar no YouTube. Beleza, vou trabalhar, vou ver YouTube. Ó o Fredoncio! Nossa, Pedro Baird, meu Deus do céu. É colmeia, Toad. Barney. Barney é assustador, véi. Eu só vou ficar aqui de boa. Uma hora da manhã. Lá vai Mario Bros. querer pegar... Pegar espaguete na cozinha. Meu Deus do céu, os animatrônicos são loucos. Será que tem comida aqui? Não tem espaguete numa espagueteirinha? Hum. Joga a chica no Fred. Vai, vó. Escondem as suas crianças. Escondem as crianças. Nossa, está cantando... Esqueci! É o lembro do esmoio. Meu Deus. Corre, Mario. Se esconda. Tem as coisas ruins aí, mano. Não queira ser pego. Basicamente é isso. Eu ia falar que a pizza está pronta. Não, vai embora. Entra no buchinho de Fred. Meu Deus do céu. Para com esses negócios de... Para com... Isso aí, ó. Todo mundo louco. Do Source Filmmaker. Diga o quê? A gente não tem essas coisas aqui, mano. Nossa! Olha, tem alguém na janela ali. Nossa, caramba, 2014. Alguém entrou no buchinho de Fred. Falei que alguém ia entrar no buchinho de Fred? Que isso? O Justin... O Bonnie fã do Justin Bieber. O cara é louco. Meu Deus. Meu Deus, que isso? O Bonnie fã do Justin Bieber. O que eu falei? Socorro. Ah, seu so... Ih... Que que foi? Oh, meu Deus. What the fã? What the fã? What the fã? Oh! 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 né? Imagina o inferno. Nossa. Foi assim que foi a morgina de 87. Meu Deus do céu. Eu estava dormindo no meio do trabalho. Quatro da manhã ainda. Cadê a pizza? Cadê a pizza? Mas já comprou a pizza que é outra, não deu nem duas horas. Meu Deus do céu. Estômago de avestruz. Você não pode ficar aí pra sempre, né, também. Bateria. Nossa, over 9000. Estou voltando muito do tempo mesmo. Badass. Agora energia pra sempre. Eu sou o Hacks. Cara, os animatronics vão ter armas agora. Meu Deus. Ah, sim. Scott Calton. E os animatónicos estão loucos simplesmente por aí. Agora o Mario ficou louco. É, mexeu com o espaguete do Mario Bros. ferrou. O raposão tá cutucando o bicho pra... O raposão tá cutucando o bicho pra... Explode eles! Boa! Queria ter armas em Five Nights at Freddy's, viu? Meu sonho. Dar tiros em fredões. Ah, parece que agora o jogo virou. É, parece que agora o jogo virou. Agora os animatronics aqui estão encurralados. Vai, Fredoncio. Vai, agora você vai provar o provo remédio. Você não pode comer. Agora o tempo salvou o fredão, velho. Mar pelado. Você deixou a pizzaria com os bichos mais bravos do mundo? Mas agora ele aproveitando o começo que o outro cara já tinha legendado. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Falei pra vocês, é caótico. Mas é muito legal. Fala aí, é da hora. Pessoa, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu tenho que falar. Isso é um clássico. É muito louco. E foi muito bom rever e ver com vocês melhor ainda. Muito obrigado, pessoas, por estarem assistindo. Muito obrigado, pessoas. E deixe o gostei, inscreva no canal. Ative o sino. Se não perder mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vambora, pessoas. Tem mais outras coisas pra nós vermos. Então se inscreve no canal pra vocês não perder as próximas coisas que eu vou passar aqui. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima.